Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Aqui ó, uma lemolência, mano. Antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, mano. E se tu tá chegando aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao canal maravilhoso de Rafael. Enfim, gente, mano, na moral, deixa o like, se inscreve aí, comenta uma coisa legal, tipo batata azul, batata roxa, sei lá, mano. Quero ver quem é mais criativo aí. Enfim, galera, hoje vai ser, eu vou desmitificar, enfim, vai chegar gente xingando, Dragon Boy melhor, Naruto é melhor, vão à merda, mano. Aqui ó, operação pra vocês. Mas na moral, escuta, escuta, mano, sabe, tem, enfim, eu sou naruteiro, né, não posso falar muito. Mas enfim, eu queria falar que eu comecei a assistir One Piece, mano. Eu comecei a assistir One Piece e eu tô gostando, mano. Na moral, gente, assim ó, eu tô vendo aqui agora, inclusive, tava vendo, a gente me deu a ideia pra gravar. Eu estou no episódio 119. São quase mil episódios, mas eu estou no 119. Vamos lá. Eu tinha muito preconceito. Quando alguém me falava, assiste One Piece, eu falava, cara, que mané assistir One Piece, mano. O bagulho tem mil episódios, é um pirata que quer achar o tesouro, tu acha que eu sou retardado? Eu ia dar essa resposta. Mas aí eu parei pra pensar assim ó, cara, se tem milhares de fãs de One Piece, milhares de fãs de Dragon Ball e milhares de fãs de Naruto, por que que eu não assisto One Piece? Eu gosto de Naruto, eu gosto de Dragon Ball. Eu nunca assisti One Piece. Eu criticava sem assistir, tá ligado? Resolvi assistir. Mano do céu. A história do Sanji, eu chorei. Mano, os 15 primeiros episódios, tu já chora, tu já... Nossa, assim ó, é um bagulho absurdo a história do Sanji, a história do Zoro. Cara, lacrimejei a história do Chopper. Assim ó, o negócio não é pra criança, mano. O negócio assim ó, eu chorei pra caraca, tá ligado? E é muito bom. É muito bom, óbvio gente. Assim como o Naruto clássico, tem os filerzinhos, o nha-nha-nha, o nha-nha-nha, tá ligado? Aquela malemolência chata que a gente não gosta. O protagonista gritão. Parece Black Clover, parece Naruto. Enfim. Segue essa linha. Eu já tinha que engasgar aqui, né? Segue essa linha de raciocínio do protagonista, às vezes meio chato. Mas quando é pra resolver o negócio, ele vai lá e resolve, tá ligado? Então o Luffy faz muito bem isso, assim como o Naruto fez. Goku faz, Asta, o Deku do Boku no Hero, enfim. Então, cara, é isso, mano. É sensacional o anime. Eu tô assistindo e eu tô gostando. Então eu vou continuar assistindo. E sim, tem os sites, assim como tem o de Naruto, pra tipo lá os fillers. Tipo, eu não quero assistir filler, tá ligado? Então tem essa opção também. Então tu vai ver, tipo, ao invés de ver 900, tu vê, sei lá, 600 episódios. O resto é filler. Só pra vocês entenderem. E filler é aquele episódio que não tem nada a ver com a história principal. É tipo um enche... Enche... Encheção de linguiça. Ahn... Mas eu tô assistindo tudo, tá gente? Eu não tô pulando filler. Enfim. Poderia estar pulando, mas eu não gosto de fazer isso. Principalmente eu quero... Essa saga é linda, mano. Eu realmente gostei. Então eu estou acompanhando One Piece. Então, fica a dica aí, mano. Eu sei que vai ter muita gente xingando. Naruto é melhor, Dragon Ball é melhor. Mano, foda-se. Eu quero dar minha opinião aqui. Dizendo que, tipo, eu tinha preconceito também. E eu deixei o preconceito de lado e tô gostando. Então, se tu assistiu os 15 primeiros episódios e não gostou. Beleza. Aí tu pode comentar, mano. Mas se tu assistiu um episódio e não gostou. Daí tu não pode criticar, mano. 15 episódios e passa, tipo, duas horas tranquilo. Um filmezinho. Pulando o opening e o ending, né? A musiquinha do começo e a musiquinha do fim. Daí fica... Fica duas horinhas pra vocês verem 15 episódios. Enfim, gente. Mas eu vou até recomendar um site aqui, ó. Coisa que eu não faço há muito tempo. Deixa eu abrir aqui, ó. Rapidinho, mano. Aqui, ó. Esse é o site, mano. Vamos ver se eu pego ali, ó. Animes Up. Eu tô assistindo o episódio 119. Como eu falei, tá aqui, ó. Episódio 119. Essência de uma poderosa espada. O poder de cortar o asso e a respiração de todas as coisas. Enfim, gente. Realmente, esse episódio tá fora bagarai. Esse aí é o Zoro. Ele quer ser o melhor espadachim do mundo. Então, esteja ali. O cara quer ser o Heiris Piratas. O outro quer ser o maior espadachim. O outro é um mentiroso. Tem um médico que comeu uma fruta que... Um alço que virou gente. É um negócio de doido, mano. Mas é muito, muito fora bagarai. Enfim. Então, fica a recomendação. Animes Up. Gente, eu vou falar desse aqui. Ó, Boku no Hero, mano. Eu amo Boku no Hero também. Vou falar de um anime que tá aqui e vocês não podem ver. Porque a minha foto tá na frente. Mas é o Jujutsu no Kaisen. Se vocês assistiram, comenta aqui. Mas eu vou falar ele num vídeo específico. Porque ele merece, mano. Um anime assim, ó. Mais hypado de 2020, mano. Um anime foda bagarai. Recente em 10 episódios. Enfim, vamos voltar aqui pra coisa, né. Então, fica aí, ó. Animes Up. Ótimo site pra assistir anime. E vocês ainda tem opção HD, Full HD. Enfim. Dependendo do anime, obviamente. Voltando aqui, gente. Então, essa foi a minha coisa, mano. Eu tinha muito preconceito com a Anipis. Eu falava, não vou assistir essa bosta. São mil episódios. O cara quer ser um rei dos piratas. Mano, foda-se. O cara quer achar o tesouro. Isso eu já vi em Piratas do Caribe, tá ligado? Mas não, mano. Tem toda uma história por trás. E o desenvolver dos personagens é sensacional. Sensacional. Não só... Não tô falando, tipo... Aí, só o Luffy que é fora, tipo... Usando de exemplo, Naruto. A história é o nome do... Tipo, do anime Naruto. É o Naruto, tá ligado? Então, tu já sabe que ele vai ser o protagonista. Ele vai tirar o poder do cu. E vai... Vai venger todo mundo. Luffy não, mano. O Luffy não é só... O Luffy, o protagonista. O anime não é Luffy. Não, é o One Piece. Ou seja, os protagonistas são toda a tripulação dele. Todos os personagens que surgem no decorrer da história são protagonistas. Tem histórias. Tem histórias profundas que me fizeram chorar muito. Como eu falei, o Chopper foi o que mais chorei. O do Sanji. Mano, os outros também foram emocionantes, mas eu não chorei. Do Sanji. Nossa Senhora, mano. Assim, ó. Sensacional. Sensacional mesmo. Aí vocês falam, ah, mas tu chorou com o anime que é shonen? O negócio é de poder, de não sei o que, de pirata? Sim, mano. É triste demais, galera. Se tu já assistiu One Piece, tu sabe que é triste. Comenta aqui, mano. Eu não posso ser o único que ter chorado, tá ligado? E me emocionado com a história do Sanji, do Zoro, do Chopper. Nossa, do Chopper eu chorei demais, mano. Do Chopper. Enfim, galera. Eu falei demais. Eu recomendo One Piece e principalmente o site pra ver animes. Não só o One Piece, né. É animes up. Muito bom, muito bom mesmo. Então era isso. Deixa o teu like. Valeu. Falou. E fui. E fui. E fui. Obrigado.